Realmente não tem sido fácil de conciliar a vida de atleta com a vida de youtuber, mas cá estou eu porque eu sou brasileira e não desisto nunca. E hoje a gente vai bater um papo sobre qual é o corte que eu indico pra quem nunca fez cabelo curto na vida e tá querendo aderir ao pixie cut e é novata nesse universo. Enfim, hoje eu vou responder as suas dúvidas a respeito de cabelo curto e também vou dar algumas dicas de escolha de corte, escolha de primeiro corte pra você que tá insegura em relação a isso. Então quer mais dicas de cabelo curto e dicas de como que você pode aderir e entrar nesse universo do pixie cut e é só continuar assistindo esse vídeo. Antes de começar eu quero lembrar você que tem cabelo cacheado que eu vou fazer um vídeo exclusivo com dicas para pessoas de cabelo cacheado. Então se você tem o cabelo mais cacheado que o meu, um cabelo, um cachinho um pouco mais fechado ou até mesmo cabelo crespo, eu vou falar no próximo vídeo dicas que possam te ajudar em relação a aderir ao pixie cut, tá? Então se você ainda não é inscrita nesse canal, já se inscreve e já ativa a notificação pra você não perder que no próximo vídeo eu vou dar dicas exclusivas somente para as cacheadas maravilhosas. Então vamos começar este vídeo, né? O que que geralmente a gente pensa quando a gente fala de uma pessoa que nunca cortou o cabelo ou uma pessoa que tá querendo começar a cortar o cabelo? Geralmente o corte mais curto que essa pessoa já fez na vida é tipo um long bob ou até no máximo um chanel para as meninas um pouco mais ousadas, né? Nunca foi mais curto do que isso. E quando a gente fala de pixie cut, a gente fala de adaptação, a gente fala de conhecer o seu cabelo curto e a gente fala de um período que é um pouco mais chato de lidar que são os primeiros cortes do nosso cabelo porque o cabelo vai demorar um pouco pra ele assentar no modelo de curto. Por quê? A maioria das mulheres, eu acredito, pelo menos eu falo por mim e por todas as mulheres que eu convivi na minha vida, a vida inteira só tiveram cabelos compridos. E tipo, a única vez que teve cabelo mais curto foi quando era neném e que o cabelo foi crescendo e depois disso nunca mais teve cabelo curto. E aí é normal que essa fase de adaptação do seu cabelo do comprido pro curto seja um pouco mais complexa. E muita gente deixa de cortar porque, primeiro, nunca teve cabelo curto, então não sabe como é que é o rosto, como é que é o formato da cabeça, como é que é várias outras coisas. E aí tem medo de cortar. Outras até querem cortar, mas não sabem quais são os melhores cortes pra quem tá começando, pra você se descobrir com cabelo curto. E hoje eu vim responder essa dúvida. Qual que é o melhor corte pra gente começar? Essa primeira opção que tá aparecendo aqui do ladinho pra vocês é uma opção muito legal e é o estilo de corte que abrange muitos estilos diferentes, tá? O bob pixie é o estilo de pixie que é um pouquinho mais curto do que um chanel e ele abrange muitas, muitas texturas de fio, ele combina muito com vários formatos de rosto e ele, assim, tem muitas variações. Essa é uma variação que, na minha concepção, eu sei que tem muita gente que começa com esse estilo de corte, mas não é a melhor opção pra quem tá começando. E eu vou explicar pra vocês o porquê, porque às vezes você tá escolhendo um corte que é muito parecido com esse e vai ter um problema em relação a esse corte. Como vocês podem ver, na parte da nuca, ele não é um cabelo raspado, ele não é um cabelo muito curto. E o que que acontece com esse tipo de corte? Ele dá manutenção em um mês. Porque a nuca, ela vai ficar mais comprida do que o restante do cabelo, vai dar aquela sensação de mullet e muitas pessoas não gostam do mullet. Eu falo isso porque eu já fiz um vídeo aqui defendendo o mullet, falando que eu gosto muito de mullet e, gente, assim, a quantidade de mensagem que eu recebi de gente falando que mullet é horrível, assim, não foi brincadeira. Então tem muito mais gente que não gosta de mullet do que a gente que gosta. E esse tipo de corte aqui, que deixa a nuca mais compridinha, que só corta na tesoura, acaba tendo o problema de que o mullet aparece em um mês e meio, no máximo, dependendo do crescimento do seu cabelo, vai aparecer um pouco mais de tempo ou vai aparecer em menos tempo. Então, eu gosto dessa opção, tá? Pra quem tá com insegurança em relação a fazer um undercut, pode ser uma boa opção, mas você tem que ter consciência de que vai perder o corte muito rápido. E aí, qual que é a dica que você dá, Cassiane, pra quem tá começando e quer um corte parecido com esse? Você vai fazer essa opção aqui, que a nuca tá raspada. Você vai tirar um pedaço do seu cabelo, você vai separar o pedaço do cabelo que tá mais ou menos aqui na altura da orelha pra baixo. E essa parte do seu cabelo você vai raspar. Porque isso vai fazer com que o corte dure muito mais tempo. Ainda é um corte curto, que vocês podem ver que ele tem um arredondamento ali na cabeça. Então a parte de trás, ela cria um formato bonitinho pra sua cabeça e tudo mais. E vai deixar bem curtinho a parte de trás, mas vai dar menos manutenção pra ti e vai ficar muito mais bonito se você não gosta de cabelo mullet. Se você não gosta disso aqui ficando mais comprido do que o restante do cabelo. Isso aí vai facilitar demais a sua vida. Por que que eu acho que essa opção de pixie é a melhor pra quem tá começando, tá? Agora a gente vai falar de um assunto sério. Se você é uma pessoa ousada e já quer ir do 8 pro 80, beleza, ótimo. Eu fiz isso, não me arrependi. Até hoje uso cabelo curto, apaixonei pela vida de cabelo curto. Não me arrependo nem um pouco. Mas se você tem insegurança em relação a se vai manter ou não o seu cabelo curto, você tem um problema de que se você sair do cabelo comprido pro cabelo curto direto pro pixie cut muito curtinho, você vai ter que passar pela fase de crescimento, a tal famosa fase do palhaço, se você não quiser mais o cabelo curto, se você não gostou da vida com cabelo curto. E o bob pixie, ele não passa por essa fase. Por quê? Tá tudo muito oculto aqui. Por exemplo, a costeleta, se você quiser cortar, você pode cortar, mas você não precisa necessariamente fazer um undercut que pegue a sua costeleta. Você pode deixar a parte de cima do seu cabelo, a coroa daqui, toda comprida, e quando você quiser deixar crescer, é só deixar crescer. Você não vai precisar ficar dando manutenção de corte pra deixar crescer. Porque entre um corte e outro, como eu já falei um milhão de vezes aqui nesse canal, pra sair do pixie, pra ir pra um chanel, é uma transição de uns 8, 10 cortes diferentes que você vai ter que passar por eles se você não quiser fazer da sua vida um inferno. Porque o seu cabelo vai perder corte, vai ficar muito estranho. E, assim, algumas pessoas convivem bem com isso, outras não. E se você não quiser fazer com que esse processo de deixar o seu pixie crescer pro chanel seja mais doloroso pra você do que ele já é, você vai ter que ficar cortando e vai demorar mais ou menos um ano e meio aí até você conseguir chegar de um pixie pro chanel, dependendo do crescimento do seu cabelo. Mas, com esse tipo de corte, a transição é muito mais simples. Porque é só crescer um pouquinho mais e se ajustar lá no chanel e pronto. Não precisa mais se preocupar com isso. E é por isso que eu indico esse estilo de corte pra vocês. A outra variação é um pouco mais ousada. E eu acho que vai funcionar muito bem também pra quem tá mais decidida pra aderir o pixie e quer um negócio um pouco mais diferente, não quer um negócio tão tradicional. Ele é um bob pixie side cut. Ou seja, ele tem aquela parte da lateral aqui raspada. Esse corte eu acho que é muito ousado, é muito bonito. Pra quem gosta realmente de ser a diferentona, é a opção de corte que eu faria, por exemplo, se eu fosse cortar atualmente, se eu tivesse um long bob e fosse pra um pixie, eu com certeza ia começar com um corte desse. Eu acho que ele deixa muito bonito. Ele combina com todos os formatos de rosto, basicamente. Porque ele dá essa diferença, né, da lateral ser mais curta. E aí faz com que combine bem. A franja é longa. Ele é um estilo de corte muito alternativo, muito despojado, assim. Que eu acho que combina com várias ocasiões e com vários estilos de pessoa também. Então assim, eu gosto muito. É uma outra opção. Esse também tem a questão do disfarce da fase do palhaço, por conta desse pedaço de cabelo que fica um pouquinho mais comprido por cima do side cut. Eu acho que facilita bastante o processo. Então se você cortar e não gostar, com facilidade você vai conseguir deixar crescer. E não vai ficar tão armado, assim, né? Não vai ficar tão volumoso nas laterais. Eu gosto muito dessa opção. E eu também trouxe pra vocês de cabelo liso, três opções de artistas, né, de famosas. Que fizeram um Bob Pixie e que tem alguns estilos de Bob Pixie pra vocês se inspirarem. A primeira delas é a Julianne Hill. Que é essa menina que tá aparecendo aqui. O nome dela tá aparecendo também na tela pra vocês conseguirem pegar a inspiração e digitar lá no Google pra vocês procurarem os cortes que ela teve. Ela teve diversos cortes mais curtinhos, assim, que são no estilo do Bob Pixie. E eu acho que como ela tem um cabelo mais grosso, dá pra ver que combina muito bem com quem tem cabelo mais grosso. Ela tem bastante cabelo também. E ela teve várias inspirações de cortes bem legais. E são cortes mais nessa pegada de o Pixie longo, médio pro longo. Enfim, também existem cabelos curtos. Pixie curto, Pixie médio, Pixie longo. Então, no caso, esse aqui é o Pixie mais longo. A segunda opção de atriz, de famosa, né, que teve cabelo curto, é a Lily Collins. Ela teve diversos estilos de Pixie cutting. Esse corte que eu trouxe aqui pra vocês pra mostrar, ele tem um estilo um pouco mais despojado. Ele é mais desfiado, né? Ele tem, assim, tem um estilo bem diferentão. Eu gosto bastante. Eu acho que funciona também com várias texturas de fio. Inclusive, pra quem tem cabelo um pouco mais ondulado. Eu acho que quanto mais grosso e ondulado, o cabelo fica mais legal com esse estilo de corte. Porque ele dá mais volume, né, dá mais movimento. Mas pra quem também tem cabelo fino e liso, vai se beneficiar bastante. Por conta, justamente, de não ser um corte que raspa muito as partes de baixo, por exemplo, do cabelo. E o próximo e último corte de famosa, pra mostrar pra vocês, é os cortes da Jennifer Lawrence, né. Eu acho que ela tem uma variação de Pixie muito legal. A maioria dos cortes Pixie que ela fez tem essa pegada mais comprida, né, com franjão, lateral, ou mais desfiados, enfim. Eu acho que dá pouco trabalho em relação a modelar esse Pixie. Eu acho que ele é mais fácil, né, de lidar. Por isso que eu indico eles pra começar. E também, uma outra vantagem pra fechar com chave de ouro, uma outra vantagem desse estilo de corte pra quem tá começando, é que você não vai precisar jogar os seus produtos ou trocar os seus produtos de cabelo por outros estilos de produtos de cabelo. Por quê? Se você adere o Pixie logo de cara, de um long bob pro Pixie, dependendo do condicionador que você usa, você vai ter muita dificuldade em questão à oleosidade do seu fio. Pode aumentar demais a oleosidade do seu fio ou pode ressecar demais o seu fio, porque ele é muito curto e ele não tá encostando no couro cabeludo e não tá pegando os nutrientes do couro cabeludo. E aí, se ele for, por exemplo, um produto muito oleoso, se você tiver o cabelo muito curto, não dá pra usar, gente. Vai acabar pesando e vai acabar deixando o seu cabelo ainda mais oleoso, dando caspa, dando queda. Então, assim, esse estilo de corte é mais fácil de lidar e ter esse trucão aí, justamente porque você pode passar os produtos mais pesados, como condicionadores, máscaras e tudo mais, só nas pontas do cabelo e na raiz você deixa só pro shampoo mesmo e, enfim, você não vai precisar fazer a troca de todos os seus produtos logo de cara. Eu acho que é muito bom você fazer essa transição aos poucos, né, do cabelo, e indo cortando aos poucos pra você poder se acostumar. E eu acho que esses cortes mais compridos fazem muito bem o papel de você já ter o seu cabelo curto dos sonhos, que é um corte maravilhoso, é super despojado, é um corte que, enfim, vai ter os mesmos benefícios de um pixie mais curto e você vai poder transicionar, você vai poder fazer uns 8, 10 cortes diferentes até chegar num pixie bem curtinho mesmo, que é, talvez, possa ser a sua meta final aí de corte de cabelo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as minhas dicas pra quem tá querendo começar agora e cortar o cabelo pela primeira vez. E se você não tem cabelo curto ainda e quer ter um cabelo curto pixie cut, se inscreve nesse canal, porque eu tenho tantos vídeos sobre isso que, assim, eu acho que eu já posso me considerar a defensor oficial do pixie cut e a expert oficial do YouTube em cabelo curto. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrita, de curtir e me seguir nas redes sociais, que eu tô sempre por lá compartilhando a minha rotina com vocês. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!